No primeiro episódio, o Rafão Júnior, o filho do lendário Rafão do Alnácer e neto do lendário goleiro Jaguatirica, começou sua trajetória na Premier League e já começou impressionando o mundo marcando gols na pré-temporada pelo West Ham. O garoto já mostrou que tem talento e samba no pé e fez até mesmo com que Lucas Paquetá, o craque do West Ham, ficasse ofuscado na partida. Veremos hoje a sequência dessa saga que promete parar o Brasil. Ainda colocamos o Paquetá pra chorar no banco, tá bom? O Paquetá, me desculpa, tá? Paquetá, me perdoa, tá? Mas o Rafãozinho chegou, tá? Então já estamos aqui, mais um dia do modo carreira. Geral que tá curtindo essa saga que só começou, deixa o like aí que vai apoiar demais a série. E o Rafão vem roubando as manchetes aí, vocês estão vendo aí. Rafão Júnior é melhor em campo na partida contra o Las Palmas. Ah lá, já tô dando de dedo na cara mandando colocar o Paquetá no banco. Aí o Vitão foi anunciado no Real Madrid, né mano? Só que a gente jogou bem, mas só na pré-temporada, né? Vamos continuar avançando aqui, que a coisa vai ficar séria agora, que é acabar a pré-temporada e começar a Premier League. Aí vamos ver se o Rafão tem futebol. E aí finalmente começa a nossa queridíssima Premier League com a estreia sendo contra o Aston Villa, né? É agora que os bichopapão vão jogar, casa grande. E agora a gente vai ver se o Rafão Júnior realmente, né, joga a bola. Não adianta fazer bonito na pré-temporada, contra aqueles timinhos de terceira divisão. Tem que jogar bem agora. Olha, o único time que jogou até agora é o Manchester United, que tá liderando a competição com 3 pontos. Fiz o treinamento, a gente já recebeu aqui 3 pontos para dar uma distribuída. Vou melhorar aqui condução e posição de ataque. É isso, a gente já tá com 79 de geral. Como eu selecionei ali que o nosso jogador já é uma jovem promessa, o nosso jogador já começou muito hypado, né? Eu acho que eu deveria ter começado com o pezinho um pouco mais no chão. Aí, ó, mas ele é filho do Rafão, neto do Jaguatirica e vem com tudo pro jogo aí, ó. Ó o Paquetá, o Paquetá tá titular hoje, hein? Aí, Rafão Júnior, legal! Legal, casa grande. Mas as nossas metas aqui são tranquilas, né? Fazer um gol, uma assistência, dois passos certos, tá de boa. Aí começou, meu amigo, uma chuvinha. Vambora, família, vambora. Temos que mostrar porque o Rafão Júnior é considerado uma lenda e perdeu o primeiro passo. Mas não entrou muito bem, casa grande. Eu não sei, os dois ali, Paquetá e Rafão, não estão se entendendo muito bem. Pelo bem do time, eles têm que ser profissionais. Mas aí, Rafão apertou! Mano, eu sou o único meio campo que joga com a camisa 9. Porque o Paquetá não quis me dar 10, cara. E aí vem Aston Villa! Agora o jogo parece que subiu o nível, hein? Subiu o nível do jogo. E vem Rafão. E vem Rafael. Aí o Rafael Júnior é o menino com o samba no pé. Mas tem que soltar essa bola, casa grande. Não tá soltando a bola. É, futebol é jogo coletivo. Calma aí, calma aí, calma aí. Peguei, cadê o Paquetá? Só não toco pra... Ah, não. Vai, Paquetá. Faz o teu, então. É isso, dá na frente que eu tô lá. Pediu a bola, atenção. Solta no Rafão, solta no Rafão. Vai, Paquetá, faz o gol. Se quiser, devolve, Paquetá. Tá peidando, devolve. Devolve no Rafão Júnior. A sapatada é perigosa. O Dibu Martínez no gol, hein? Ah, é o Aston Villa, né? O time do Dibu. Aí vem bola na área. Quem sabe o Rafão Júnior pro primeiro de cabeça. Jogo é perigosíssimo. Vem Rafão Júnior numa sapatada. Dibu de novo. Esse confronto Dibu Martínez e Rafão, eu tô gostando de ver. Nossa, olha a sapatada e o Dibu Martínez foi buscar, meu irmão. Essa bola tinha endereço certo, tá bom? Dibu pulou nela. Aí bola, Rafão de cabeça, meu Deus. Agora eu vivo, eu preciso encher ponto de cabeça. O cara tá cabeceando mais torto que tudo. Paquetá, essa bola é no Rafão. Essa bola é no Rafão. A Lambretá. Meu Deus do céu. Ele tá louco pra aprontar, tá bom? E o Rafão vai chegar, meu Deus do céu. Tá que nem o Hendrick. Tá dando uma sapatada do nada. Rafão passou a caminhoneta 4x4. Aí a bola. Nossa, ela deu nas duas traves, molecada. Ela deu nas duas traves, molecada. Rapaziada, pra gente conseguir ter uma visão melhor do jogo, eu vou testar aqui e jogar um pouco nessa câmera pra ver como é que é. Porque aquela câmera profissional, ela deixa um pouco esquisito a gameplay. E aí, Dibu Martínez defendendo. Ó, tipo essa jogada aí, vocês não viram, porque a câmera tava de trás pra frente. O jogo vai ser pegado, família. É jogo... Primeiro jogo da Premier League aí. Não tô sentindo o Rafão bem no jogo, Casagreta. É, tá meio perdido ali, né? Não sabe, não tá se encaixando bem com o Paquetá. É briga de estrelismo isso aí, Rafão e Paquetá. Olha aí. Pode ser bola agora perigosa pro Rafão. Quem é que chega Rafão lá atrás? Vai conduzindo. Atenção. Vambora, Rafão, trabalhando. Meu Deus, cara, parece que esse campo é menor, velho. Pressão mil ou esse campo menor? Mano, já tô amarelado. Se eu der mais uma sarrafada, eu sou expulso. E o Rafão não sabe tocar bola e agora vem perigo. É, rapaziada, o jogo não tá fácil. Mas olha o passe que acha o Rafão. Aí tem o Dom. Aí tem o Dom. Eu literalmente não fiz nada nesse primeiro tempo. Mas o Paquetá também não apareceu, viu? O Paquetá não aparece. O Paquetá não aparece. O Rafão já botou a culpa no Paquetá. E aí? O Paquetá recebe. Agora o Paquetá. Na jogadinha do Paquetá. Bora, Rafão. Bora, Rafão. Bora, Rafão. Conduz, moleque. Conduz. Conduz e leva, moleque. Conduz e leva. Rafão do meio da rua sapatada. Nossa. Mano, eu tô muito fominha, velho. Tô muito fominha. Se quiser, tem eu, hein? Se quiser, tem eu. E Rafão do meio da rua. Dibu Martínez. Não é o dia do Rafão. Não é o dia dele. Tá tentando, tá tentando. Galera, comente aí se vocês querem que eu jogue na câmera normal. Eu tô gostando dessa câmera porque, ó, dá pra ter uma noção melhor da gameplay, velho. Você consegue ver o campo inteiro. E aí? Quem sabe bola no Paquetá. Nossa senhora. Vocês perceberam como o esquema ataco dá pra enxergar melhor? Vai joguinho morno, hein? Zero a zero. O Rafão não fez nada. Aí! O perigo do Aston Villa! Por pouco não sai o gol do Aston Villa. Tá bom, Mauro Betts? Não deu nada, cara. Virou nada do SPN. Pô, preciso... Rapaziada, a gente precisa fazer alguma coisa, mano. A gente tá muito mal no jogo. Ó, vou dar aquela meia girada. Paquetá é tua, moleque! Aí, Rafão, pra Paquetá agora. Tá bonito que eu tô gostando de ver. Vambora, vambora, vambora. Ah, mano, esse time do West Ham também é cansado, velho. Vou ter que tentar achar um gol no final aqui. Ah, cara, assim com essa câmera, assim, de gameplay, é mais divertido jogar, mano. Não sei se é porque eu joguei o modo carreira inteiro ano passado naquela câmera. Eu tava enjoado já, velho. Aquela câmera chega da vertigem, às vezes. Olha a bola, meu Deus! Só tá dando o Aston Villa, cara. Agora, mano. Ô, Rafão, arruma um gol. Tira o coelho da cartola ou a gente vai empatar o jogo, hein? Rafão, pra tirar o coelho da cartola, ele vem pedindo bola. Acho o Paquetá. Aí, Rafão e Paquetá. Pô, Paquetá vai jogar pra trás, mano. A bola é pra frente, tamo perdendo o jogo. Vai, Rafão! Ai! Temos que ganhar, mano. Vamos começar a Premier League como? Sei não, família. Eu acho que eu vou ter que mudar de posição e ser atacante. Porque o ataque desse time aqui é uma desgraça, mano. Bora, cara. Esse toque joga muito pra trás, mano. Futebol é pra frente. O Mano Menezes tá treinando esse time, cara. Paquetá! Bora, Paquetá. Faz alguma coisa aí, moleque. Paquetá. Meu Deus, o Paquetá é horrível, cara. Meu Deus, Paquetá. Joga pra frente, seu inútil. Meu Deus, Paquetá. O jogo tá acabando, seu animal. Ah, meu Deus do céu, cara. O time ruim, velho. Eu vou lá jogar no Maui Lau. Vou pedir empréstimo. Não fico nesse time. O cara tem dois jogos na... O Paquetá! Corre pra frente, miserável. Inútil. Meu Deus, cara. O Paquetá é muito burro, velho. Vamos, vamos. Ai, vou pedir. Ai, 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 ai. Zero a zero e culpa do Paquetá. Bota na conta do Paquetá. Eu não tenho culpa. Pô, vou lá dar um tapa na cara do Paquetá. Não me segura que eu vou lá. Vou lá, o Paquetá vai ter que tomar um tapa. O Paquetá tá de brincadeira, tá bom? Cadê o Paquetá, velho? Não foi culpa do Paquetá, foi culpa do time inteiro. Mas o Paquetá só joga pra trás? Eu tô com o Rafão. O Paquetá jogou só pra trás. Comecei a tomar um tênis no meio da fuça. Cadê ele chegar aqui? Eu vou dar uma tênisada na cara dele. É culpa tua, Paquetá. Mano, não foi culpa minha, não. Vai falar que é culpa minha? Você tá em esquema. Caso é grande, isso aí tá cheirando. Parece que o Paquetá tá querendo entregar jogo. O Paquetá... Ó, abre o olho. Isso aí é esquema, Caso é grande. Isso aí é esquema. O Paquetá tá jogando bola pra trás? Isso aí é esquema. Mano, o Paquetá, ele tá... Ele tá envolvido com alguma coisa, cara. Não é possível. O cara tá jogando contra nós, velho. Aí, segundo jogo da Premier League, contra o Crystal Palace. E a gente se encontra na seguinte posição, em décimo quarto, amargurando uma posição na segunda parte da tabela. E, por incrível que pareça, o Chelsea é o último colocado. Na liderança temos o Wolves, né? O G4 vem com o Baumann, Manchester United e Manchester City. É, só os primeiros jogos, mas tá bem aleatória nessa Premier League. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu jogar pra frente, vou jogar pra frente. O Rafaão tá de palhaçada. Tá bom, Paquetá. A gente vai ver aí essa tua... Está muito esquisito, Paquetá. Vamos ter que investigar o Paquetá aí, rapaziada. Mas calma, Rafaão. Vai pra cima que é você, garoto. É você que tem que trazer essa vitória. Se independente do Paquetá, não vai. Se independente do Paquetá, não vai. Pô, Paquetá. Se esperta aí, tá bom? Eu tô sabendo que você tá jogando esquisito. Pô, Rafaão. Foca no jogo aí, pô. Se esperta, Paquetá. Eu tô de olho em você, tá? Eu tô de olho em você, Paquetá. Meu Deus, vem Crystal Palace e a primeira bola perigosa. Agora vem Rafaão. Nossa senhora, Rafaão já botou o primeiro. Mano, vou dar no Paquetá. Se ele pipocar, eu já sei que... Nossa senhora. E vem Crystal Palace. Nossa senhora. O cara agarrou o outro ali pelo pescoço. Crystal Palace. Que isso, cara? O time tá morto. O time deixou o malandro livre ali, velho. A bola perigosa é no pé do Rafaão. Nossa senhora, cara. O jogo tá difícil, mano. Tá difícil a parada. Tipo, eu aumentei a dificuldade que vocês falaram que eu fazia algo muito fácil. Tá no Internacional. Só tá dando Crystal Palace. Eu tô ficando preocupado com as garotas. Se o Rafaão... Se o Paquetá não começarem a jogar bem, esse time vai desandar. É, excesso de estrelismo. O Paquetá com o Rafaão tem que tomar vergonha na cara. É um querendo se achar mais estrela com o outro. E aí, Rafaão tomou. E aí, como é que vai? Quem é que para o Rafaão? Mano, vamos atacante. Faz o gol aí. Se quiser, volta. Voltou no Rafaão. Atenção. Rafaão bateu. Defendeu. O goleiro. Ele. Reginaldinho Tatu Bola. Pulou na bola e defendeu. O Reginaldinho Tatu Bola. Eu conheço ele desde a base. Deixa eu dar um parabéns que ele subiu comigo. Ah, esse goleiro aí é o amigo de infância do Rafaão. O Reginaldinho Tatu Bola, mano. Tenha a veridade do Tatu Bola, casa grande. Aí tem falta pro Crystal Palace, meu amor. Pô, tamo tomando o suador de sovaco do Crystal Palace. Imagina pegar um Manchester City. Mano, vocês falam que eu sou fome, mas se eu não pego a bola e não saio arrancando, não acontece nada. Se o Rafaão não tenta fazer uma jogada individual aqui, esse time não cria nada, cara. Eu tenho que voltar a marcar, eu tenho que fazer tudo, cara. Eu vou pro Al-Waylau, mano. O Neymar já me chamou. O Neymar já me ligou, falou que é eu lá no Al-Waylau. Aí a bola pro Rafaão. Solta no Paquetá. Ó, aí lá vem ele. Ah não, Paquetá. Ô Paquetá, seu Lazarento. Para de tocar pra trás, seu inútil. Ó, mano, ele tá jogando pro outro time, cara. Ele tá comprado, meu irmão. Mano, ele tá levando uma zaga pro... Que que é isso, Paquetá? O Paquetá tá comprado, cara. Ele estraga todos os ataques. Meu Deus, mas que cara inútil, velho. A gente começa uma jogada, o Paquetá começa. Tocou no Paquetá, marcou a jogada. Vamos, vamos pra frente. Pediu bola a Rafaão agora. Tem a chance nos pés. Ai, caraca. Tô tentado aqui mesmo. Rafaão bateu, defendeu. Ai, o jogo tá difícil, cara. Pô, o Paquetá vai jogar só pra trás, mano. Eu vou ter que ir lá denunciar o Paquetá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Carlos da Grande. Realmente, tocar no Paquetá. Ó, vou tocar no Paquetá. Olha o que ele vai fazer. Tocou de volta. Acertou uma vez, né? Paquetá tocou no Rafaão e o Rafaão vai avançando o Rafaão. Vai avançando o Rafaão. Quem sabe, agora. Volta no Paquetá. Paquetá, dá. Daqui, daqui eu faço. Ah, o jogo tá difícil. Mano, vou ter que jogar no ataque, velho. Ih, Rafaão. Ah, não foi nada, seu juiz. Foi nada. Desgraça. Não foi nada. O que que aconteceu, cara? Futebol é jogo de contato. Tem que ter o contato. Tem que ter o contato. O juiz inventou uma falta qualquer. O juiz é fraquinho. Mas aí, vem. Bola perigosa. Mano, tem que melhorar minha agilidade, velho. Tô demorando muito. Vamos, Rafaão. Vamos, Rafaão. Vamos, Rafaão. Vamos, Rafaão. Vamos levando. Rafaão. Vira o jogo. Tenta criar. Toca a bola, mano. Agora eu dei uma de Paquetá. Falei mal do Paquetá. Agora fiz igual. Rafaão. De novo ele. Vou tentar cruzar essa bola, velho. Meu, mas cruzou. Mas, meu Deus do céu. Que cruzamento torto. Ai, Rafaão perdeu a bola. O jogo é complicado, meu amigo. O Rafaão vai fazer uma péssima estreia. Ela passou muito perto do gol. E passou. Mas foi lá longe. Do nada virou o Kleber Machado. Ó, me deram a encoxada. A cama de gato argentina ali, velho. Me deram a cama de... Nossa senhora, é no teco. É só o teco. Rafaão Lambretta. Aí não é lugar de dar Lambretta. Não é lugar de dar Lambretta, na verdade. Tá brincando demais. Parece que tá ganhando o jogo, né? O Rafaão tá brincando. Parece que tá 3x0. Não me dá pra entender. Se é no meu tempo de Corinthians, eu tomava um tapa na cara do treinador. Vamos paquetar. Vamos. Sobrou. Rafaão, bate. Ai, Jesus do céu. Ela tinha sobrado pro Rafaão. Não acertou o chute. Haaland. Mano, imagina quando a gente pegar o Cucurela, o Haaland. Aí nós tá lascado. Bora, Rafaão. Bora, Rafaão. E Rafaão... Mano, eu vou parar só lá dentro do gol agora. Rafaão botou na frente agora no modo Léo Moura. Rafaão passou. Meu Deus. Cadê a falta? Cadê a falta, seu juiz? Cadê a falta? Mano, o nosso time não fez um gol. É um baita de um ataque. Não fizemos um gol na Premier League ainda. Mano, eu vou ter que ir pro ataque, velho. Não dá, cara. Eu vou mudar de posição. Vou pro ataque, velho. Esse time joga muito pra trás, cara. Que time ruim, mano. Que time podre. Vamos jogar pra frente, pô. Ai, perdi a bola. Parabéns. Calma, mas já recuperei. Já recuperei e dei aqui, ó. E dei aqui, ó. Vem no Lodcastrinho. Ai, meu Deus. É o último lance. Crystal Palace. Vamos, West Ham. Mano, vamos que dá tempo. Paquetá. E você, moleque? Paquetá botou o Rafaão. Ah, cadê a falta, seu juiz? Cadê a falta? Ah, vou dar no meio aqui. Se já que não tem falta, então toma. Já vai tomando aí se não tem falta. Já vai tomando aí. Acaba logo pra mim tomar amarelo. Acaba o jogo aí que não tem amarelo. Atomei amarelo do mesmo jeito. Perdeu a cabeça nesse final de jogo. O Rafaão, casa grande. Eu vou falar o quê? O juiz não tava dando falta, eu peguei e fui na perna mesmo. Tem que dar nos cambios desses caras aí pra eles aprenderem. Paquetá também é um vagabundo. Impressionante como esse time não tá encaixando, velho. Mas pelo menos a gente tem pontos de habilidade aqui pra distribuir, né? O que tá faltando, cara? Eu tenho bastante condução, tô sentindo meu cara lento ainda. Isso falando pra vocês que de ritmo a gente já tá quase cheio aqui no bagulho. Vou aumentar aqui mais um ponto de finalização e mais um ponto de condução. 88 de condução. E é o nosso primeiro jogo na Carabao Cup, que é a Copa da Inglaterra, cara. Pelo menos na Copa a gente tem que ir bem. Eita, mano, contrataram o Mané e o Paquetá foi mandando embora, meu irmão. Eu falei, meu irmão. Eu falei que o Paquetá tava mexendo com coisa que não presta, meu irmão. Mandaram o Paquetá embora. Agora esse time vai pra frente, cara. Agora eu acho que esse time vai embora. E o Fulcrook também tá aqui, cara. Ele não é do Borussia Dortmund? Pô, agora deu ânimo de jogar nesse time. É isso, tô feliz que mandaram o Paquetá pra rua. Você ficou sabendo? É, eu cheguei pra entrar aí no lugar do Paquetá. Mané tá na área, pô. Mano do céu, então o Paquetá tava envolvido mesmo, cara. Mandaram embora. Mandaram o Paquetá pra casa dele. Olha aí. Eita, mano, esse jogo vai ser difícil. Do jeito que começou esse jogo vai ser difícil, cara. Já pedi bola, hein? Já pediu bola no contra-ataque. Rafão, vambora, garoto. É você arrancando. Que isso? Rafão, cortou. Botou o Mané pra correr. Vamos, Mané. Faz o gol, Mané. Ai. Ai. Sobrou no Rafão ainda, buscou. Jogou o Fulcrogui. Vamos, Fulcrogui. Goal. E que assistência de Rafão. É isso, cara. Tomamos a bola, já botamos o Fulcrogui pra trabalhar, velho. Olha lá. Busquei. Fiz a jogada. Chamei ali na área. Toma do Fulcrogui, mano. E aí vem o Rafão. Agora, mano, o time encaixou. O time melhorou bastante, velho. O time melhorou bastante sem o Paquetá. Com todo respeito à história do Paquetá. Mas pra que que tá lá? Deixa ele no ban. Não dá pra jogar Rafão e Paquetá no mesmo esquema tático, não. Não dá. É, falta de estrelismo, né? Querendo sabotar a carreira do Paquetá. Não gosto disso. Tem que começar pisando leve. Não, mas não é eu que tô... Complicância, cara. Todo mundo viu o que o Paquetá tá fazendo. E aí, a bola! Nossa, cara. A zaga é medonha. O que que essa zaga fez, cara? Entregaram o Hot Dog ali, meu irmão. Olha lá. Não era nem essa bola, não, hein? Vamos, Mané. Em você, eu confio, mano. Olha o Mané como joga pra frente. Olha o Mané. Eu e o Mané, outras 500. E aí, vem Rafão, uma sapatada! Gol! Que... Mano do céu, cara. Larguei no tijolo, meu irmão. Paut. Golaço. Golaço. É isso! Eu cheguei, pô! Me respeita que eu cheguei, pô! Meu personagem tá parecendo mais o David Jones do que eu. Eu fiz gol em todos os jogos, né? Eu fiz gol em todos os jogos. Inclusive, o Esca estava de gol. E eu fiz gol em todos os jogos. Né? Todos os jogos. Ali eu tinha que perder a partida, no caso. Né? Porque eu fiz gol em todos os jogos. Aí, a batida! O jogo é pegado, cara. O jogo é pegado. Ninguém esperava que seria um jogo fácil. Rafão já ativou o modo Mago David Jones. Pediu bola, Rafão, de novo. É sempre nessa ponta que saiu o Rafão arrancando e tô gostando disso aí. Aí, Rafão. Pode chamar também de David Jones. É o Mago David Jones agora. Mano, vou dar no Mané. Vou dar no Mané. Aí, bola no Mané. Mané, eu confio. Olha o Mané. Olha a química de Rafão. E o Mané! O Rafão está oficialmente jogando pelo West Ham. E aí, bola de novo no Rafão. Mano, o West Ham agora encaixou, velho. Encaixou. Nossa Senhora. Aí, eu tentei ciscar pra cima do marcador e não achei nada. Aí, bola boa. A bola chega no pé do Rafão. Ele distribuiu o jogo. Pediu bola. Mano, e olha como é que se movimenta o Rafão. E já bota o Mané. Rafão e Mané está uma... Nossa Senhora. Rafão e Mané encaixou demais. Rafão e Mané encaixou demais. E olha como é que o Rafão vai arrancando. Rafão arrancando o bate! Foi arrancando, foi levando. Se der espaço, ele leva, piquetito. Se der espaço, ele leva. E só para lá ali no gol. Vai ser um narrador de rádio. Legal, legal. 46. Vai acabar o primeiro tempo. Atenção. Vai trazendo aqui por ele cá o Notting Forest. Aí, minha nossa senhora, de fato, uma bola na área. Tira. Final de primeiro tempo. 2x1. Legal. Gostei. É, você ficou sabendo que vai lançar o GTA 6, né? Wesker. Wesker, vem aí. Tá? Estou fazendo gol agora em todos os jogos. Todos os jogos eu estou fazendo gol. Meu Deus, deu um frame ali para ver se o Kudatena apareceu na tela mesmo. Eu acredito que eu consegui tirar um print e pão. Está aí, né? Kudatena, David Jones. O que está acontecendo? O Kudatena está louco para arremessar a cadeira no gramado. E o Mané? Botou o Rafão para correr. Essa dupla está demais, Rafão. Mané! Meu Deus do céu. Olha, cara. A melhor contratação que vocês fizeram foi trazer o Mané, cara. E mandar aquele Mané do Paquetá embora. Foi a melhor contratação que vocês podiam ter feito. E aí, a bola! O jogo não vai ser fácil, tá bom, Piquitito? E aí, vamos, Rafão. E aí, vamos, Rafão. Ancara, Rafão. Ancara, Rafão. Bora, Mané. É tua, moleque. Cara, o Paquetá realmente foi boicotado, mano. Nem de reserva parece que ele está. Nem foi chamado para o jogo. E aí, que bola. E aí, que bola boa. E aí, Rafão. Vai levando o Rafão. Chamou na perna, boa. Ele está demais. Agora sim o Rafão está crescendo o jogo. Olha o time chegando. Meu Deus. Está dando trabalho isso aqui, mano. Está dando trabalho o jogo, hein. O jogo está pegado. Nossa, estamos tomando uma pressão lazarenta aqui, meu irmão. Vou voltar a ajudar a marcar aqui na zaga. Vamos, Rafão. Tira. Alguém tira. Tira. Meu Deus. Tira essa bola, meu Jesus. Os caras estão brincando com a bola debaixo da linha, velho. Aí, Rafão fez o giro, fez o breque. Vai botar quem correr. Nossa, mano. Aprendi um passe novo aí, ó. Mané. Distribui, Rafão. Volta no Mané. Vamos, Mané. O Mané dá gosto de tocar para ele, cara. O Mané pensa para frente, né. Sabe aquela faltinha para matar o jogo? Faltinha para matar o jogo, do Rafão? Aí, ó. Faltinha para matar o jogo. Amarelinho, seu juiz. Não é, faltinha tática. Faltinha tática. O Asker! O David Jones achou que era o Asker, minha amiga. Ele foi achando que era o Asker. Olha aí! E aí está feita a lambança. E aí está feita a lambança. Ela sobrou. Livre, livre. Ah, não, cara. Que isso. Mas estava ganhando o jogo, mano. Vamos, Mané. Vamos, Mané. Daqui a pouco vão querer botar o Paquetá. E aí acabou, meu irmão. O Paquetá joga só para trás. Vamos, Rafão. Quem sabe o foguete do Rafão! É o Rafão foguete shot, meu amigo. Está tudo na mão agora do power shot do Rafão. Ai, meu Deus. Estamos chegando perto do final. Quem sabe é a última bola, hein? Quem sabe é na última bola. E tem Rafão. Tem Rafão tentando trabalhar na última bola. Vai levando. Rafão. Cadê? Bora, Fufru. Ai, Jesus. Eu não sei falar o nome do atacante ali. O Fufru. Até eu falar o nome do cara, o cara já esqueceu. Que isso era? Era a prorrogação? Que eu estou louco, meu irmão. A gente já estava no quê? É pênalti. Eu não estou entendendo. Eu acho que vai direto para os pênaltis. Mano, tomara que eu não pipoque, né, cara? Tomara que eu não pipoque, meu irmão. Meu Deus. Ai, Jesus. Não posso pipocar. Não posso pipocar. Bate, Rafão. É isso. Meu Deus do céu. Isso. No meio. Bora, mané. Você não erra, mané. Você não erra. Ah, o mané não erra, pô. O mané não erra. Você acha que o mané vai errar? Aí a bola. Perigo. Ó, o Paquetá entrou, meu irmão. Mano, o Paquetá vai errar, quer ver? Bora, bora, goleirão. Bora, goleirão. Ai. Ai, agora é fazer, mano. Agora é fazer. Agora é fazer, molecão. Agora é fazer. Vamos. Tamo lá, pô. Passamos, pô. Passamos de fase, pô. Aí a torcida vai à loucura. Os bonecos do G7 já tem a Saandras. O gráfico não tá no máximo, vamos. Aí o último pênalti. Coisa bonita. É, galera, o episódio de hoje a gente seguiu firme na Copa da Inglaterra. Próximo episódio já tem essa partida contra o Manchester City que vai ser muito difícil. Então eu espero vocês lá e não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e também me seguir no Instagram, arroba Rafaão TV. Dá essa moralzinha de me seguir lá no Instagram, fechou? É nóis, tamo junto. Tchau, 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 tchau.